E aí, Igorizada do Youtube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é Tonelada, e hoje eu trago um vídeo aí, e dicas de iniciantes, eu acho que é o 12, é o 11, e vamo que vamo, tamo aqui no mapa Palace, e vou jogar um pouco de planta de bomba, gurizada, cê sabe que planta de bomba é no stealth, o inimigo aqui já morreu aqui do meu lado, tô aqui com o padrãozão, tem gente em cima, e falta só 3 inimigos pra detonar aí, Bomba plantada! Meu príncipe me plantou a bomba, um reviveu ali, se está aqui em cima, ainda está lá embaixo, eita porra, já foi o headshot ali, marotamento com a AK, esperar os inimigos agora, tem um deitar a bomba lá, não precisa ir pra cima, são dois fuzileiros, ah, fodeu, tem que ir, e ganhei! Aí sim, hein gurizada, vamo que vamo! Galera, a dica de hoje é defender a bomba, galera, ok? Defender a bomba não, plantar a bomba. Cara, depois que planta, vocês tem que ficar mais marotamente nos cantos, só escutando os passos dos inimigos, cara. Como o caba tá rushando o lado de cá, o caba tá com a granada ali, ó. Tá ligado? Se ralfor, ralfor, se não ralfor, espera um pouco, e o balanceamento é cheio, que tá muito ótimo, olha lá, outro lado, cheio, enquanto do meu lado não tem ninguém, mais de bobs, esperar um pouco aqui, ó. Comandante, se escuta os passos dos inimigos. Ele já morreu quase todo lá. Esperar aqui, ó. Opa! Eu vou lá pro outro lado, cara, que a bomba foi plantada lá na 2. Na 2, não? É, na 2. Vamo lá devagarzinho, pela culpa ela beirada assim, ó. Esperando os inimigos virem, não é pra ir pra cima, mas é porque o caba planta a bomba já era, gozada. Segura o bombe. Ficar aqui, ó, um ótimo lugar. Aqui, ó. A quantidade de jeito que eu matei ali, ó. Fraco, fraco. Agora tem um defuso na bomba, cara. Ou não? Tem ninguém aqui, não. Vou ficar aqui. Caso ele venha por trás. Ou ali. Vou ficar aqui de bobe. Se animei, moleques. Ele ali, ó. Sai fora. Esse é meu. Esperando um pouco. A dica é essa. Espera. Provavelmente o método tá assim, pô. Do lado de um. Mas não tava. Aí ganhamos a... A rodada. Ok? Vamo que vamo. 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 Vamo que vamo, gurizada. Fica zero. Aqui no servidor dos nubes. Eu sou um nubes, né? Pelo nome já diz tudo. Nubes de 140kg. Mas tem quanto atualizar isso, galera? Não é de 140kg, não. É de 141kg. Eu aumentei 2kg, gurizada. 2kg? Não, 1kg. Subi aqui pra ajudar a gurizada que tá em cima. Já tava errando headshot com força. Ali. Vamo por aqui, ó. Não. Só o freaky, ó. Moleque cara é burra, cara. Ele veio jogar uma granada lá, ó. Antes, ó. Mata sim, moleque. Chega fudendo o talo. Mata logo o cara, rapaz. Passa pro outro lado aqui, ó. O médico vai tentar reviver aqui, ó. Ou não. Espera aí. Espera um pouco, né, cara? Tem muito inimigo lá do outro lado. Eu esqueci de ir pra minha botinha de silenciador. Silenciada, quer dizer. Tô com um pouco ral... Tô um pouco ral... Tô um pouco ral... Tô totalmente ral... Cara embaixo, ó. Saí daqui que talvez a granada voe nos meus pés ou na mão. Tem uma aqui embaixo. A granadinha, tá vendo? Mara o talmente. Eu vou pra esse lado aqui, ó. Lá, espera aí. Se eu explodir a Claymore, eu vou... Eu vou... Sai daqui! Esperar o cara lá, ó. Eu tô com medo, cara. Falta um minuto ainda, então... Devagarzinho, ó. Falta só mais um ali. Ele tá ali do outro lado. O que que eu vou fazer com ele? Eu vou esperar um pouco. Um tiro no morro, cara. Ele tá aqui embaixo, ó. Ele aqui, ó. Campania. Noooosa! Só foi-se embora, cara. Tá lá dentro, ó, cara. Vou descer aqui, ó. De bobs Uh Ufa Tô gravando, gurizada Gravando, gurizada Não, começou não, né Aqui, caí, pá, sei o que lá Solto tonelada, cara Vamos que vamos Acho que ninguém me conhece, não Não conhece nada Vamos que vamos Fiquei com calafrios Ó, tô nervoso, cara Espera um pouquinho, ó Eita, ninguém vai matar esse cara, não, velho Matou, matou, matou Espera um pouquinho aqui, né, galera Eu não vou plantar Vou plantar bomba Os caras lá Nossa, eu vou pro outro lado, cara Já morreu aqui, ó E eu morri também Só tem ao vivo Nossa, só tinha eu vivo Quer dizer, não Não, youtuber, cara Moleque lá Vamos, vamos, vamos Vamos pra câmera aqui do Jen Olha, moleque aí Não, olha Clemore, moleque Valeu, cara Só porque tu reveiou Eu vou ganhar esse round, cara Já foi um, ó Já foi um, eu vou pra dois, cara Pra um Pelo amor de Deus Isso não é dois, não Espera aí Espirra Melhei a tela todinha Deixa eu enxugar a tela aqui Ok Vamos aqui, vamos devagarzinho Pela beirada Escutando os passos Não é pra ruxar Pra plantar a bomba Mas de bobs Escutando os papéis Eu não vou dar F5 Não é F8 Eu não sei o que Porque esse cara Tá votando esse moleque lá Vamos lá Falta só mais um Vamos aclimar ali, ó Ah, não Espera onde ele Tá, moleque Nossa, moleque Tava atrás de mim Eu escutei, mano Nossa Que like a boss, velho Nossa, velho Depois dessa galera Me chamou de hack Com certeza, galera Sim, passo, cara Nossa, mano Tão querendo que caia tudo ali, moleques Mas essa jogada foi lá Acabou, cara Obrigado aí Por ter me revivido Esperar um pouquinho Que os caras tão ruxando aqui, ó Ó Vamos disso, ó Tão ruxando por aqui Segura um pouco Um pouco agorizado aqui Eles vão vir por aqui, galera O moleque não cuidou das minhas costas? Nossa Escutar os passos de novo, ó Pá Não sei o que lá Mas vou dar uma ruxada Porque meu time tá Dá pra dar uma ruxadinha de leves Mas não é Não é bom não, tá ligado? Não é bom ruxar Nunca ruxar Tá ligado? Aqui, vamos Tão aqui de fuzileiros Provavelmente ele tá por aqui Pela base, ó Eu vou Ou tá ali defendendo Outro Outro plant Mas eu vou dar uma ruxadinha pelas costas Ó lá O moleque tá lá, hein Aqui, ó Ligamento, ó Deixa eu matar Ah, velho O moleque tava protegendo o ligamento do Bomb 1 e Bomb 2, cara Mais de boas Vamos atacar agora Vamos ver se consegue logo terminar essa gameplay Muito foda, galera Porque daquela parte lá foi Like a Fuck Ninja, velho Só escutar os passos, galera Eu indico um fone bom, galera É o Sony Um fonezinho de 80 conto, cara É muito bom pra escutar passos Tem um da Mutilaser também Custo-benefício Ah, meu irmão Moleque me atrapalhou ali Custo-benefício, molecada Valeu, pela granada Toma de volta, ó Não, não Quero morrer não Aêêêêêêêê Peguei o Hugo na Rasterox Vai me chamar de hack já é certo Mas De Bobz Mas Bom, acho que dessa vez meu time não vai ganhar, gurizada Mais de bobs Tamo aí, tamo junto Vamos fazer o que for aí pra vencer a próxima partida Essa provavelmente A gente vai perder, ok? Então, let's fucking go Vamos ficar com a narração do Tonelada Game aí, beleza? Lá vai O David tá ali Querendo fazer alguma coisa, cara Mas... Youtube Ele tá ali, o David RM Vai ali no planta da bomba 2 Ele vai tentar pegar a bomba pra plantar Mas não tá conseguindo, o time inimigo Tá todo cercado ele Sendo que só tem 2, o time inimigo Mas eu acho que esse moleque tá com full life O coletezinho, a arma dele Vai restaurar o life dele todo Já deram um spot Já explotaram o cara ali no mapa O engenheiro tá atrás dele, ele não tá vendo isso Galera, ele foi pra vala Tonelada Game Aí sim, hein? Vamos que vamos Tamo juntos Início da rodada E antes de terminar o vídeo aí Eu começar, sei lá Que eu acho que o time vai perder de novo, hein? Mas vamos lá Galera, vamos mandar um abraço aqui Por David Jean Gustavo Felipe Guimarães Capitão Condera Nerd BR Lucas Santos Lima Ok Eu não me desconcentrei aqui Mas vou tentar ganhar aqui essa partida Os moleque já rusharam Já tacaram uma bomba ali Pela esquerda Vamos ver o que a gente pode fazer Acho que já tem jeito ali embaixo Ó Tacando a granada lá Aqui cola Aê moleque, colou, hein? Colou like a bosta Vamos defender a 2 aqui Todo mundo tá na 2 Acho que tão lá Pela atrás Não É, tão lá Acho que tão por aqui, galera Olha só Olha lá Dis Eu tô na 1 Eu acho É na 1 Vamos ver se a gente pega aqui O cara tá bem aqui dentro do estacionamento E vamos defusar essa bagaça, moleque Aí sim, hein? Vamos que vamos Valeu, gurizada, por assistir esse vídeo Quem gostar, dá o like aí Dá o favorito Galera, chorou muito Mas é o jogo, galera Realmente tem muito hack No início, assim Mas de boba Tamo junto Vamos que vamos Dá o like aí Compartir nas redes sociais Que é muito importante Para o crescimento do canal Quem gostar, dá o like E é isso aí, galera Curta aí o link aí na descrição do vídeo Da level up E tchau Até o próximo vídeo E aí, galera Gostou dos vídeos? Então clique aí na tela E confira os últimos vídeos no canal Se inscreva para não perder mais nenhum Até mais, galera Fui! Tchau!